Bom dia, Fortaleza! Que ansiedade que eu tava pra mim fazer essa viagem Meu amor, chegamos aqui em Fortaleza agora Mas a gente não vai ficar em Fortaleza, a gente vai pra Geri E parece ser que é bem distante daqui do aeroporto Deixa eu pegar o nosso trânsito e vou fumar pra vocês A gente já chega aqui com muito calor e muito dentro do rosto Olha isso! Delícia! Gente, nosso trânsito é esse aqui A gente fez a opção do carro 4x4 Fizemos uma paradinha aqui no restaurante pra almoçar Bem charmosinho o restaurante, que me deu super caseira E gente, que calor aqui em Fortaleza, hein? Nossa! O clima aqui é bem quente, mas como venta é muito gostoso Muito gostoso sim Esses dias vão ser muito, muito gostosos Vou deixar aqui também o Instagram deles do Transfê E aí depois eu conto mais detalhes pra vocês dessa opção Ok? Beijo! Tchau! 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 Meu céu! Tá parecendo uma piscina Tchau azul E a gente já chega a gerir assim, ó Com essa vista maravilhosa Do nosso hotel Olha que delícia, gente Como afinal a gente chegou meio que na parte As 15 horas até organizar tudo e tudo mais Tem as dunas lá do pôr do sol Que é bem famoso aqui Vou tentar escurecer Olha o tanto de gente que tem Só pra ver o pôr do sol no mar Amanhã eu vou tentar ir lá pra filmar Gente do céu A vila é muito graciosa Ai que linda Pegou um pouquinho aqui Depois eu vou tentar filmar pra lá Olha aqui Gente, segunda-feira Segunda-feira Olha só Gente do céu Olha esse fim de tarde Lindo, ó Tchau, tchau 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 Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Acredite na sua fé Faz saúde e vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar É assim que fala, é Gente, olha que interessante Que fizeram um braço Para o sol O porto Aí a água da chuva veio E o costuro parte E ficou assim Azul, azul, azul Ponto turístico E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto